Música 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 Vamos dar boas vindas ao servo do Senhor Seja bem vindo Em nome de Jesus Aleluia 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 Meus irmãos a paz do Senhor Amém Eu quero agradecer a Deus O privilégio que Ele tem me proporcionado De estar pela primeira vez Aqui na sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Perus Que Deus continue honrando o seu servo Pastor Elias Bem como todo o ministério que aqui foi instituído por Ele Para que o seu nome seja glorificado Eu louvo a Deus pela vida Do Pastor Flávio Que Deus continue lhe honrando Bem como sua esposa E toda esta juventude poderosa Que aqui Estão glorificando o nome do Senhor O adorando O adorando Que Deus possa Vos abençoar poderosamente Louvo a Deus pela vida do meu amigo Pastor Isaías Ele não está aqui Mas É um amigo em particular Que tem pregado muito no estado do Paraná Meus amados Ver E ouvir E participar Do que participei aqui nesta manhã É um privilégio De ver tantos jovens Sendo usados por Deus Eu gostei muito de um menino que grita E eu não sei quem é É isso aí Após tu vai me ajudar hoje Eu sei que O estômago de alguns já estão roncando Mas aqui também tem pão Eu sou um pregador Extremamente pentecostal Se a minha juventude Estivesse aqui Junto com vocês Eu tenho certeza Que no mínimo Eles sairiam dentro de ônibus Arrebatados Pela unção Que está aqui neste lugar E até Quem sabe o ano que vem Se vocês nos permitirem Nós traremos uma caravana De ir lá para participar Do evento de vocês A minha moçada lá Quer casar E o arraial aqui Está cheio É lugar certo Só que tem um negócio Casou Tem que ir para o Paraná Amém? Então vocês querem me falir Abramos a Bíblia Sagrada Evangelho narrado por João Capítulo 3 Verso 16 Enquanto você procura Eu quero fazer uma rápida apresentação Ao meu respeito Eu sou o pastor Fábio Pimenta Geralmente quando alguém me apresenta Pergunta se eu sou Fábio Pimenta Ardida E eu digo que eu sou Fábio Pimenta Do reino Do reino dos céus Entendeu? Aí Sou presidente de uma igreja No estado do Paraná Assembleia de Deus em Antonina Quem quiser me acompanhar A minha página do Facebook é PR Fábio Oliveira Pimenta Sou pastor de aproximadamente 1.600 pessoas Em uma cidade de 16 mil habitantes Tenho quase 10% da cidade Dentro da igreja E nós somos pentecostais Amamos adorar a Deus Eu tenho 40 anos de idade Alguns acham que eu tenho mais Por causa dos cabelos brancos Mas esses cabelos brancos É alguns irmãos que me deixaram assim Quem é pastor entende o que eu estou falando Não uso tinta porque Fica depois esquisito Mas vamos pregar Está escrito assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Podeis tomar os vossos assentos Por favor Eu quero te pedir um favor Não ande neste momento Não atrapalhe quem vai ouvir a palavra Porque Deus vai manifestar a sua glória Através da escritura sagrada Coma pão Você será abençoado Queridos A Bíblia Sagrada Possui quatro evangelhos O evangelho narrado por Mateus O evangelho narrado por Marcos O evangelho narrado por Lucas E por fim O evangelho narrado por João Nós temos o grave defeito De abrir a Bíblia Sagrada E dizer a seguinte frase Abra sua Bíblia No evangelho de Mateus Mateus não tem evangelho Marcos não tem evangelho Lucas não tem evangelho João não tem evangelho O evangelho é de nosso senhor e salvador Jesus Cristo Segundo as palavras Ou a narrativa de Mateus Marcos Lucas E João O evangelho Pertence A Jesus Cristo Ele é a palavra Ele é o verbo encarnado Ele é a manifestação Da salvação Ele é o todo poderoso Dentre os quatro evangelhos O evangelho narrado por João Traz o capítulo 13 O verso 16 Esse verso Dentro da bibliologia Retrata o textuário da Bíblia Sagrada Ainda que discutido pelos teólogos liberais Radicais Esse verso Para nós os pentecostais É o textuário da Bíblia Sagrada Porque aqui Difunde todo o contexto bíblico Deus amou o mundo de tal maneira Ora Que mundo é esse Que Jesus amou E vou além Por que Jesus amou o mundo São duas perguntas que precisam ser respondidas A primeira pergunta Deus amou o mundo Que mundo é esse Quando você vai na essência Da palavra grega Da palavra no latim Até no hebraico O mundo aqui Não se trata De cosmos Não está se tratando Da madeira Do feno Da joia Do ouro Da prata Não está se tratando Daquilo que é visível Aqui o mundo Que a Bíblia diz Não é Os bancos Da congregação Não é o carro Não são as estrelas O mundo aqui São as pessoas São almas São vidas Deus amou As pessoas De tal maneira Que deu Doou o seu filho Unigênito Essa questão É uma questão de salvação Para salvá-las Agora preste atenção Mas por que Deus Doou o seu filho Para salvar A raça humana Para salvar As pessoas É necessário Voltarmos A um contexto Remoto Primeiro livro Da Bíblia Gênesis Capítulo 1 Começa com uma palavra No original hebraico Chamada de Bereshit No princípio Criou Deus Os céus E a terra Que princípio É esse Quando foi o princípio Ora Não sabemos Porque a palavra Princípio É uma fragmentação De tempo Ela é temporal E o tempo Está dividido Em dois níveis Cronos Cronos E cairos Cronos O tempo do homem Cairos O tempo de Deus Também conhecido Como cairos Qual é o tempo Do homem O tempo do homem Está resumido Em 70 anos E o que passa disso É canseiro Enfado A Bíblia chama O tempo do homem De vaidade Porque tudo Nesta vida É vaidade É o tempo Do homem Nós envelhecemos Muito rápido Eu me lembro Quando eu tinha Meus 21 anos De idade Né Isso há 19 anos Atrás E eu achei Que jamais Conseguiríamos Chegar no ano 2000 Por quê? Porque se pregava Que o mundo Ia acabar Em 2000 A maioria Das mensagens Eram voltadas Para o fim Do mundo Meteoro Vai cair na terra Eu ficava orando Que eu queria Até casar Antes Porque casar É bom Tem uns probleminhas Mas é bom Eu não vou entrar Nem nesse assunto Porque era assunto Para uma escola Bíblica jovem Mas Eu vim aqui Para pregar Outro estilo De mensagem E E todos Naquela época Imaginavam Ou Praticamente Todos Que o mundo Ia acabar Quem imaginava Que chegaríamos Em 2019 Porque Nós imaginávamos Carros já voando Pregava-se isso Era toda uma fantasia Criada E o tempo Passou muito rápido Hoje eu entendo Por que o apóstolo Paulo disse Quando eu era menino Eu fazia coisas De menino Mas quando me tornei Adulto Deixei as coisas De menino E o que é coisa De menino Apertar uma campainha E sair correndo Quem nunca fez isso Ou pelo menos Foi tentado Atirar a primeira pedra Olha aí Deus revelando Quem nunca Na vida Pensou em usar O orelhão Para dar um trote No bombeiro Ainda Que fosse diabólico O capeta Dizendo Liga Eu não posso Liga E eu nem vou mandar Levantar a mão aqui Porque Ia ser feia Coisa no arraial Mas coisa de menino Quando eu era menino Eu ia no culto De oração Com a minha mãe E as irmãs Tiravam as sandálias Para orar E eu passava Debaixo dos bancos Misturando sandália amarela Vermelha Dava nó O piatentado E minha mãe Me levava ao banheiro Me batia Nas perninhas Com uma varinha E me colocava Na primeira cadeira Eu chorava As irmãs levantavam E diziam O demônio Passou por aqui E eu chorando As irmãs diziam Olha o poder de Deus Até a criança Está chorando Depois de uma surra Quem não vai chorar Coisas De menino Passou As coisas de meninos Entrou a adolescência Eu me apaixonava Por todas as meninas Da igreja De segunda a sexta Eu me apaixonava Por outra Final de semana Eu dava uma folga Na outra semana Eu já estava apaixonado Por outra Coisa de adolescente Passou o tempo Da adolescência Entrei no tempo Da juventude Aí não queria mais namorar Queria estudar Vai entender a cabeça Do ser humano E agora Eu já estou passando Para a turma Do outro lado Porque diz que Dos 35 anos Para frente A gente Está indo Para Jerusalém Graças a Deus Que tem gente Já com 50 Está bem na minha frente Vai com Deus Nós nos encontramos lá Vai comendo palavra Daqui a pouco A glória vai vir Você vai entendendo Eu vou chegar É o meu estilo de pregar Então o tempo Passa muito rápido Eu só vejo Quanto eu envelheci Quando eu olho Minhas fotos antigas Aí dá dó Orelhas desse tamanho Nariz Amassado E beiçudo Eu acho Que hoje Eu estou melhor Eu acho Até uns amigos meus Entraram nessa naipe De pegar fotos E envelhecer A gente E eu fiquei Tão velhinho Legal Com 75 anos Que se eu chegar lá Eu acredito Que Jesus vai vir antes Do jeito que a terra está Não dá para a igreja Ficar aqui Todo esse tempo Eu quero ir logo Para Jerusalém Mas Se eu chegar lá Vou ficar até um velhinho legal Eu só não quero ficar Um velho ranzinza Aquele velho chato Que repete tudo Fica falando Né, 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 né Não quero não Que o pregador termine de pregar Ele prega de novo Toda a pregação do pregador Não, esse tipo não Quero ficar um velhinho legal Velhinho novo Só não vou usar baby look Igual uns aí, né Meu Deus O tempo passa muito rápido Esse é o tempo do homem Salmo de número 90 Somos como o vapor Que aparece e desaparece Somos como um conto ligeiro Uma história contada Muito rápido Somos como A semente plantada à noite Que floresce amanhã E morre à tarde Não se encante com a vaidade Nem a beleza do teu corpo Se encante com o céu Isso aqui é muito rápido A geração do meu pai Está indo embora Daqui a pouco vai a minha Vai ficar a sua E daqui a pouco vai vir outra Para substituir você Então o tempo do homem É muito rápido Agora O tempo de Deus É diferente do tempo do homem Porque o tempo de Deus Não tem começo Não tem meio Não tem fim Deus não tem princípio De dias Para Deus mil anos É como um dia E um dia É como mil anos Aí quando eu falo Uma coisa dessa Tem gente que vai Dizer assim Pastor, o senhor Entende Deus? Não O senhor já tentou Entender Deus? Não E não quero Porque se eu for Tentar entender Deus Eu vou ficar louco Deus é um ser Que não precisa ser entendido Ele precisa ser adorado Tem alguém que veio Para adorar? Pronto Acabou É só isso Fica com esse negócio Da onde Deus veio? Vem de Teman Deixa de besteira Pelo amor de Deus Quer entender Quem é o pai de Deus? Como se Deus Tivesse genealogia Olha só Se eu for tentar Entender Deus Deus existe Antes do tempo Criou o tempo O tempo está nele E ele está no tempo Dei uma de Dilma agora Filosofei igual a Dilma agora Deus está no tempo O tempo está em Deus Deus criou o tempo Deus não depende do tempo O tempo depende de Deus Entendeu? Nem eu Mas Deus está aqui Nesta manhã Ele é Deus Ninguém consegue Entender a Deus Ou sequer conseguiu Deus está aqui Para ser adorado Mas por que Que eu tenho que adorar a Deus? Eu vou lhe dar alguns motivos É Quem está vivo aí Enche os pulmões Por três vezes Respire e expire Faça assim Faça de novo Faça de novo Primeiro motivo Que eu vou lhe dar Para louvar a Deus Você está vivo Morto não adora Morto não levanta mão Morto não bate palma Morto não glorifica Tudo que tem fôlego Louve Eu vou lhe dar um motivo maior Para glorificar a Deus A grandeza de Deus Como entender um Deus Que pega toda a água Que existe na terra E coloca na concha Da sua mão E você ainda não o adora Você consegue pegar toda a água Que existe na terra E colocar na concha Da sua mão Não Então adore quem consegue O próprio escritor Na profecia de Isaías Capítulo 40 Que para os judeus Quando eu me formei em hebraísmo Eu fui estudar O hebraísmo Na sua essência Os judeus tem O capítulo 40 Como textuário deles Porque ele diz Quem é semelhante É o altíssimo Que pega toda a água Que existe na terra E coloca na concha Da sua mão Quem é semelhante É o altíssimo E como entendê-lo Que dá nó na água Jó disse isso Eu já dei nó Na blusa de amigos meu Confesso Mas eu nunca consegui Dar nó na água E se alguém conseguir Me chame para ver Quem é semelhante Ao altíssimo Que ensinou A cabra montese Subir em uma montanha Íngreme Para lamber saia Os alpinistas Sobem lá Todos amarrados Cai de lá Morre A bichinha com quatro patas Fica quase em pé Lambendo sal Nunca ouvi falar Que caiu de lá Por quê? Porque Deus ensinou Ela a subir lá Ele ditou o caminho Quem é semelhante Ao altíssimo Que disse assim Abraão Por favor Me conte todas as estrelas Que tem no céu Abraão começou Uma, duas, três Milhões e milhões E não consigo contar Então conte o pó da terra Não consigo também senhor Aí Deus disse assim Mas eu consigo Quando eu quero Eu chamo as estrelas Pelo nome Coloco em fila Vem estrela da manhã Vem estrela da noite Vem estrela tal Vem estrela Aleluia Não Aí ele acaba tudo Quando ele diz assim Quem é semelhante Ao altíssimo Que olha para a terra E vê homens Como gafanhotos Mas antes Que você abra Sua boca Ele já sabe O que você vai falar Porque ele sonda Até os teus rins Aí você quer me trazer Uma foto De uma pessoa Que não está aqui Para mim orar pela foto Você acha que eu vou fazer Uma cumbaria gospel Ou boa cumba O meu Deus não é cego Enquanto você está adorando aqui Ele visita teu pai Tua mãe Teus irmãos Deus vê todas as coisas O diabo fica endemoniado Quando você adora a Deus Porque você está adorando O todo poderoso Criador De todas essas coisas Eu estou tentando Me segurar aqui Para não ficar Só não receba Porque está bom demais Mas vamos lá Quem é semelhante A ele A quem O comparareis Há um pedaço De imagem Quebrada Do pescoço Que foi colado Com não sei o que Lá no Rio Paraíba Não posso falar o nome Senão dá processo A quem comparareis Alguém que tem Um anel no dedo Porque se formou Em uma faculdade Ou alguém que foi Consagrado Ao tal apóstolo E acha que é O último biscoito Do pacote Tu é pó Basta Deus fazer assim E tu Se você prega Prega para a glória de Deus Se canta Conta a glória de Deus Se Deus tirar A presença dele Você morre Você não está aqui Porque você é bom Você está aqui Porque Deus é bom Com você Meu filho A quem O comparareis Aí Aí Os camaradas Têm coragem De desafiar A Deus E Deus Não se desafia Deus se adora O O Cazuza Né Pleno canecão A plateia grita Cazuza A quem você Atribui Todo o seu sucesso Ele diz A heroína A cocaína A maconha E a Deus A Deus Eu dou um trago De maconha Eu acho que Deus Bradou lá de cima E disse Ô Cazuza Aqui a fumaça Não sobe Ela desce E ela desce Quando meus santos Me adoram E a Deus A Deus Marco Três meses depois Cazuza descobre Que está com AIDS Vai aos Estados Unidos Da América Para tentar a cura Senta-se na frente De um Médico Presbiteriano Ó Deus Ó Chama Deus Para o desafio Ele vem Eu não desafio Deus Eu adoro Olha lá Seu Cazuza O senhor Está com AIDS Sim Eu dou tudo Que tem Para que Vocês me curem E o médico Diz assim Eu só conheço Um doutor Em todo esse universo Que cura AIDS Então me dá O endereço dele Ele está sentado Em um alto Sublime trono Vai desafiar Deus Cadê Cazuza Sobrou nada Nem pó Aonde está Deus Ouvindo a adoração Da uma dempe Nesta manhã No mesmo lugar Ô, ô Vem cá E o construtor Do Titanic Esse mereceu Esse navio É seguro Nem Deus Afunda Como é que é? Nem Deus Afunda Enquanto ele Disse isso Deus estava Molando a água Se você nunca Viu alguém Amorar a água Eu te Convido Para conhecer O meu Deus Ele amola a água Preparou um iceberg Varreu a lateral Varreu a lateral Do navio O navio Está sendo Devorado Pelos sais E Deus Onde está No mesmo lugar De sempre Esperando a adoração Daqueles que vieram Adorar Nesta manhã Entendeu? Deus não se desafia Deus se adora Olha para mim Você foi criado Para adorar A Deus Eu não gosto De fazer isso Mas De vez em quando Eu faço Então Olhe para a pessoa Mais bonita Que está ao seu lado E diga Você foi criado Para adorar A Deus Então Se você não adora Você não vale Nada Você não presta Para nada Cadê o irmão Do mil glórias Ali? É É isso aí Você nasceu Para adorar Crente Que não gosta De barulho Eu convido A ficar na terra E não ir para o céu Tu vai passar mal lá Vai Olha aqui Tem gente Que acha Que vai para o céu Para ser um vagabundo Espiritual Ele acha Que ele vai chegar lá E vai deitar Numa nuvenzinha E vai ficar Balança para a esquerda Balança para a esquerda Balança para a direita Cheguei no céu Este é o teu céu O meu não O meu céu Não tem morte Não tem choro Não tem tristeza Eu vou receber Um corpo glorificado Para cantar no coral Santo 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 Querem ir para lá? Então se acostume Com o barulho Porque aqui é o ensaio Do que vai acontecer lá Rapaz Eu quero ver Esses irmãos Que ficam No facebook Na hora do culto Tirando Céu Ficar privada Enquanto a palavra Está rolando Lá no céu Como é que vai ficar lá? É Eu quero ver Entrar no céu A piriguete Gospel Não é só as piriguetes Não Os piriguetes Também Porque tem uns caras Aí Usando essas calças Vácuo Que eu não sei Como é que ele coloca Eu não sei Se a calça Entra nele Ou ele Entra na calça Eu acho que a mãe Derrama a graxa Ele pula de um trampolim Vira de cambalhota E quando entra Faz assim E é por isso Que ele está aqui Nesta manhã E não deu um glória a Deus Nem um aleluia Porque se ele der um glória a Deus Rasga a calça O céu não é lugar Para qualquer um O céu é lugar Para quem vai viver a santidade Não, não, não Chega aqui No céu também não entra Camarada que fica Ô menina que fica Não, escuta Calma lá O cabra que fica Ele é frouxo Se você fosse macho mesmo Você ia pedir Para o pai da moça É porque você Não encarou um pai Igual eu ainda Se não Ele dá uma chibatada 14 anos Querendo namorar Franguinho Nem saiu das fraldas Vai orar Vai ler a Bíblia Vai se dedicar Nas coisas de Deus Como o apóstolo Paulo ensinou Ó Agora Essa cambada De pais frouxos Estão dizendo assim É melhor namorar Dentro do quarto Do que longe Da minha vista Rapaz A molecada Com os hormônios Do jeito que está Tu acha que eles estão Cantando e indo a harpa Lá dentro do quarto Né? Está lá O pai Fecha a porta Deus está aqui Só Deus Que não está lá Rapaz O resto Está tudo os capeta lá O cara Para namorar Ele tem que ter emprego Tem que tirar a moça De casa Para honrar ela Tem que tratar ela Como o vaso Mais frágil Porque se pegar Antes do casamento É fornicação E fornicação É pecado Tem uns que não gostam De ouvir isso aqui não Tem gente Diz A palavra é dura Dura? A palavra não é dura É você que é mole Quem quer ir para o céu Tem que comer Mocotó Feijoada Você já notou Que hoje tem uma turma Do mimimi No nosso meio Você não pode falar mais nada Eu lancei uma hashtag Sem mimimi Rapaz A gente não pode mais pregar nada Que crente Eu não vou mais no culto Vai Para lá Rapaz Daqui a pouco Vai ser assim Não pode mais pregar Contra Dutério Que vai sair um grupo Não pode mais pregar Contra Fornicação Que vai sair outro grupo Não pode mais pregar Contra Maconha Porque tem o grupo da Maconha Vai pregar o que? Se a Bíblia É um livro recheado De doutrina E santificação Sem a qual Ninguém verá Deus Não, não Mas eu vou pegar um pouquinho Também os falsos moralistas Segura isso aqui Está cheio de gente No nosso meio Que também é sepulcro Caiado Não se engane não É pelos frutos Que se conhece a árvore O falso moralista É aquele que diz assim Meu Deus Não tem culto Na cadeia dessa cidade Os crentes não fazem culto Aí eu pergunto a ele Qual foi o último culto Que você foi mesmo? Ele diz assim Ah, hoje o culto foi frio Aí eu pergunto Quantas glórias a Deus você deu? Não tem mais batismo No Espírito Santo Também você não busca? Como é que Deus vai te batizar? Eu nunca vi Alguém beber água Com a boca fechada Tem gente que diz assim Adultero é pecado Mas tem uma sky pirata Lá na sua casa Roubando o sinal Dá glória aí agora Ufa Eu vou ter que parar Esse assunto por aqui Porque senão Eu não vou concluir Minha mensagem Sei que você está com fome Rapaz A sociedade quer ver Um povo diferente Você quer ver uma coisa? O cabra peca Adultero faz o diabo Todo mundo acha normal Um crente peca Ele diz Você é crente Por quê? Porque nós somos diferentes Segura isso aqui Quando João Batista Surgiu pregando Ele foi um incomum Por quê? Porque enquanto todo mundo Fazia aquilo que era comum Ele foi para o deserto Fazer aquilo que era incomum Pregar o evangelho Do arrependimento E o evangelho Do arrependimento Que ele pregava Não é isso Vem como está E fica como está Não Ele chamava logo De raça de víbora Porque tem cobra Que não é peçonhenta Mas toda víbora é E ele dizia Vibora Se fosse hoje Advogados lá na porta Da igreja Olha A fulana está te processando Porque você chamou Ela de periguete Chegou diante do rei Ele não queria ir Ele não queria ir Os amigos Vamos lá comer Na mesa do rei Ele diz Não posso Porque se a voz Falar na minha boca Vai dar problema lá Quando ele vai entrando Todo mundo lá No rei Você entendeu? Aqui Aqui E ele diz E ela vai falar A voz toma a boca dele E diz Herodes Antipas Não é listo Possuir a mulher Do teu irmão Quando todo mundo Fazia aquilo Que era comum Surgiu um incomum É quando Todos estão fazendo Errado Que Deus levanta Sete mil Para fazer o que é certo Aí está bom Voltemos ao texto Para mim terminar E aí E aí Esse Deus Cria Todas essas coisas Que existem E você foi criado Para adorar a Deus Por quê? Eu vou falar Uma opinião minha Não estou trazendo Nenhuma afirmativa teológica Porque esse assunto É muito discutido E eu não quero ser aqui Um desfocador De contexto bíblico Eu apenas estou falando De uma teoria pentecostal E tem muitas Segundo o contexto Aquela interpretação De Isaías E de Jeremias E também de Ezequiel Eles tratam Um ser chamado Lúcifer Que foi criado Para adorar o nome do Senhor Um ser belo Poderoso Tão belo Que o próprio Deus Chegou a testemunhar Sobre ele Tu és um aferidor De medida O que isso quer dizer? Quando eu quero mostrar A minha glória Eu mostro você Você é o topo Da minha excelência O que eu criei Mais bonito Até hoje É você E deu a ele Um diapason Então no princípio Deus criou a terra Essa terra Dentro da nossa teologia Se chama terra original E nessa terra original Deus criou um jardim do Éden Mineral E não vegetal E lá Lúcifer Que quer dizer Aquele que transmite luz Que anda na luz Que afogueia Andava sobre as pedras O topaz O carbuncle Vocês sabem que essas pedras Não tem luz própria Elas precisam De uma luz Então ele andava E afogueava essas pedras Com 33% Dos anjos Que aqui estavam Ele ensaiava E ia louvar a Deus Eu imagino um ensaio Um ser que tinha Uma percepção Tão grande de afinação Que quando tinha Qualquer instrumento Desafinado Ele Está afinado Eu vi vocês cantando aqui Eu já fiquei Maravilhado Agora você imagina No céu Afinação Era perfeita Mas olha Quando Deus falou A respeito dele mesmo Criou-se iniquidade No seu coração E ele diz Eu sou tão belo E tão poderoso Que eu subirei Farei o meu trono Acima do trono de Deus E serei Semelhante Ao Altíssimo Aquele dia Ele se quebrou Ele chegou No culto de ensaio E perguntou O anjo fulano Quanto tempo faz Que você é diácono Aqui no arraial de Deus Faz um milhão Deus nunca te promoveu É evangelista Não? Não Vim comigo que eu te promovo Assim começa a rebelião Nunca queira algo Que Deus não te deu Espere o tempo de Deus Que chegará Gente fora da direção de Deus É maldição na vida De qualquer um Gente na direção de Deus É bênção na vida De qualquer um Chega para o outro E diz assim O que é que você é aqui? Eu sou presbítero Quanto tempo? Faz quatro milhões de anos Deus nunca te promoveu A pai póstulo não? É que hoje Estão consagrando a tudo Apostoliza Matriarca Pai de santo As pessoas não estão satisfeitas Em ser no máximo pastores Querem sempre um título maior E aí Ele vai E aí Ele pega esses anjos E sobe E eu vou te explicar Uma coisa aqui Para de dizer Que o diabo tem poder Eu tenho uma birra Desses pregadores Se o diabo tem poder Deus tem todo o poder Onde isso está escrito Na bíblia É igual dizer Que o diabo Vem matar Roubar e destruir Isso não está escrito Na bíblia João 10, 10 Está escrito O ladrão E não o diabo Ali o ladrão São os falsos profetas Está certo Que o diabo Mas começa a colocar Na conta do diabo Coisa que Não está escrito Na bíblia Não sei nem dizer Que Saulo caiu do cavalo Do seu Porque na minha bíblia Não tem cavalo Na história E ele sobe Toda vez Que a palavra Poderos Aparece na bíblia Está se referindo A Deus Poder A Lúcifer Nunca A palavra no original É sempre Força Qual é a diferença Da força e do poder A força tem limite Eu levanto até 110 quilos no supino Se eu treinar bastante Ô meus irmãos Vocês estão duvidando Eu não estou falando Que eu estou fazendo academia não Eu falei Se eu treinar bastante Viu Porque minha academia Aqui está bem Avantajada também Graças a Deus Tem gente aqui Melhor que eu E aí Vai chegar uma hora Que a minha força Vai acabar Eu posso colocar Um quilo de cada lado Já era Não levanta Isso é força É fragmento De poder Mas Asaf disse Uma coisa disse Deus Duas vezes eu ouvi O poder Eu gosto de falar isso Pertence A Deus Aí O diabo Seus anjos Só Ainda eram anjos Senhor eu quero Seu trono Me tira daqui O poder é ilimitado É só me tirar Foi expulso do céu Se tornou Satanás Inimigo Caiu na terra E Jesus disse Eu vi Satanás Cair do céu Como um raio Mas eis Que vos dou Poder Para pisar Serpentes Escorpiões E toda Força Do maligno Por que Que Deus Não te deu Força Porque se Tivesse te dado Força Você estaria No mesmo nível Dele De Satanás Mas Deus te colocou Aqui E ele aqui Quando você precisa Você tem autoridade Para pisar Sobre a cabeça dele Não tem centro De macumba Saravá Não tem demônio No inferno Que pode parar A marcha Da igreja Porque a igreja Tem poder E vai E aí o que aconteceu Ele caiu Deus vem E reforma A terra caótica Que foi a segunda fase Da terra E cria um jardim Do Éden Na terra Reformada E aí Deus vai criando As coisas E vai dizendo Haja isso Haja aquilo Haja 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 E eu não tenho Tempo de falar Sobre a criação Porque a palavra Haja É transtornada No azar É linda demais Daria uma baita De uma pregação E aí Deus vai Haja 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 E no sexto dia Deus não disse Haja Me permita dizer isso Em uma interpretação Muito simples Deus desce E senta no meio Da argila Você já imaginou A expectativa Que estava Nos anjos O que é que ele está fazendo E Deus começa A mexer no barro Na argila Rapaz Tem gente que diz Que o mundo surgiu assim Explodiu um átomo Formou um planeta E depois formou A meba E a meba Surgiu um macaco Rapaz Se você veio Do macaco Eu não vim Eu me recuso Eu fui criado Pelas mãos De um criador Inteligente E eterno A teoria Da evolução Não se sustenta E aí Deus começa A mexer no barro Você já imaginou Como o corpo Do ser humano É complexo Rapidinho Crânio Estrutura ossoral Ligaduras Cérebro Complexo Desenhado Todas as mãos Sistema visual Auditivo Veias Veias coligadas Ao coração Sistema Do intestino Parecia uma máquina Perfeita Quando os anjos Olham Vem a imagem De Deus No barro Vou dizer de novo Quando os anjos Olham Vem a imagem De Deus Desenhada No barro Mas a imagem Está morta É um boneco Deus chega Nas narinas Do boneco E faz isso aqui Você já dormiu Em cima de uma perna Ou de um braço E acordou de manhã E não conseguia Levantar o braço É ruim, né? Depois quando o sangue Vai alimentando Novamente o braço Pelas correntes Você sente novamente Articulação Você imagina um coração Batendo a primeira vez E aonde vai passando o sangue Vai trazendo vida E vai se tornando carne Deus levanta o boneco E diz agora Você não é mais um boneco Você é meu adorador Não, não Eu preguei tudo Para chegar aqui Você imagina Você imagina O ódio do diabo Ao ter que levantar Todas as vezes Pela manhã E ver A imagem de Deus Em você Eu acho que você Não entendeu Mas eu vou melhorar Todas as vezes Ele olhar para você E ver Deus Não é que você é Deus Pelo amor de Deus Mas ele vê Deus em você Agora você imagina Satanás olhando lá de fora E vendo todos aqui Adorando a Deus Estou terminando A raiva e o ódio que ele tem Se ele pudesse Ele te matava agora Ele te matava agora Mas escute aqui Mas escute aqui A Bíblia diz que o anjo do Senhor Acampa ao seu redor Porque ao seu derredor Satanás ruge como um leão Para te tragar O diabo te odeia Mas eu tenho uma notícia para te dar Jesus te ama Amém Senta aqui Você está dormindo E o anjo do Senhor está Segura isso aqui Segura isso aqui E o anjo do Senhor Ninguém te toca Deus te ama 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 Meu pai não me ama Mas Deus te ama Minha mãe não me ama Mas Deus te ama Todos me abandonaram Mas Deus não te abandonou Deus te ama Eu quero que o inferno ouça Deus ama Você moça Deus ama você rapaz Eu quero que o inferno ouça Eu quero que o inferno ouça Deus te ama Eu quero que o inferno ouça Sabe o que eu estou falando Quando nasce Aquele pacotinho embolhado Atrás do espelho Eu fico apaixonadão Quando ela canta em cima da tribuna Eu fico Teu pai é assim com você Ele tem maior orgulho Quando você vem aqui e diz Eu vim aqui para te adorar Eu não sei o que ele faz lá no céu Mas se eu fosse Eu chamava os anjos Dizendo Aquele ali é o Fábio Olha o tamanho do glória a Deus Olha o tamanho do aleluia O diabo te odeia Sabe Deus O que ele já fez esse ano Para te calar Para você desviar Sabe por quê? Ele quer que você desvie Ele quer te ver lá Numa boca de fumo Lá na Cracolândia E dizer assim para Deus Olha o que eu faço com a tua criatura Eu não posso tocar no Senhor Mas eu toco naquilo que tu amas Isso atinge Deus Você acha que uma mulher Depois de se prostituir Com dez homens É feliz? Só a Rede Globo Para achar isso Ela se sente depressiva O diabo diz Olha o que eu faço com a tua criatura Aí quando Deus Arranca alguém Da cocaína Da heroína Da prostituição E coloca aqui E você abre a tua boca Deus diz Olha o que eu faço O diabo Com aqueles que eu amo Meu Deus Me dá um sinal da tua presença Aonde estiver adoradores Meio dia e meia Só um povo muito louco Para estar te adorando Aonde houver uma boca aberta Uma mão levantada O Senhor tem adoradores na terra Se o diabo tem adoradores lá fora Tem adoradores que te adoram aqui Olha isso E camanturimicalaia Urimicalia Chorekandarai Quer ver uma coisa? Nesta pregação Deus colocou algo no meu coração Deus disse Fábio Por onde você passar Você vai mandar meu povo Me celebrar Enquanto eles estão celebrando Veias do coração Serão desentupidas Transplantes acontecerão Pessoas Terão as pedras Nos rins esmiuçadas E vai sair pela urina As pedras esmiuçadas Eu vou levantar pregadores Vou ungir Eu vou levantar missionários Você vai pedir Para que eles me adorem Mas é espírito É verdade E eu disse Como Senhor? E o Senhor falou Em forma de celebração Aí eu fui buscar O que é celebrar E uma das vertentes De celebrar É gritar ao Senhor É bater palma É dançar no Espírito Mas escute lá Aí Deus disse Mande que meu povo Repita a palavra Glória ao meu nome Glória a Deus Aleluia Com as duas mãos levantadas Por alguns segundos E aí Eu tenho feito E Deus tem feito Coisas sobrenaturais E nesta tarde Jesus quer batizar Jesus quer curar Jesus quer chamar Para o ministério Ele quer mostrar O quanto Ele te ama Olhe para mim Durante 40 segundos Só quem é adorador Que adora espírito E verdade Vai vencer a fome Vai vencer os problemas Vai vencer a depressão Vai levantar as duas mãos E durante 40 segundos Vai gritar o mais alto Que puder A palavra glória Deus Aleluia Pode começar Pode começar Para baixona Mecaia Senhor Se o Senhor Está recebendo Tome este lugar Agora 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 Já Olha isso O Rabacanda Ela baixou em mim Ela baixeia Ninguém te cala Ninguém te para Você nasceu para adorar Não se envergonhe Adore Adore Meu Deus Amém 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 Hora maia Hora e me canta aranha Assim diz o Senhor Eu rasgo o céu agora E derramo a minha glória sobre este lugar Virá um tempo de alegria De paz E acordarás falando em línguas Porque te revelarei coisas Do meu espírito Se prepare para um novo tempo Porque eu te usarei Feito uma tocha para incendiar Por onde passas O teu inimigo está derrotado E minha glória vem sobre ti agora Diz o Senhor Dos exército Cadê alguém para cantar Exu aí? Não para de adorar não Olha isso Está tomando O diabo odeia isso Mas Deus te ama Você nasceu para isso É por isso que Jesus veio Que alegria É por isso que Deus te ama Que alegria Não para de adorar não Que alegria Por isso que Deus te ama